Meu nome é Pedro Madeira, eu tenho 22 anos, eu sou estagiário de produtos vida e estou há cinco meses na ECATU. Bom, me chamaram aqui para dar algumas dicas de como se preparar para a etapa online do programa de estágio da ECATU. Umas dicas que me ajudaram muito no processo seletivo online foi sempre testar antes o fone, o microfone, a internet, porque pode cair no meio da entrevista e isso nunca é bom. É importante também ter um fundo neutro, não ter nada bagunçado no quarto, não deixar a cama bagunçada. Mesmo que a etapa seja online, o recrutador sempre olha as roupas do candidato, então é muito bom que não faça de pijama, sempre uma roupa apresentável. É importante também ter sempre uma colinha, vamos dizer assim, post-it no computador. Pô, ver um item aqui é sempre bom ler e lembrar. Como você está no computador também é possível deixar a aba do ladinho ali com as coisas escritas e ajuda muito também. Eu pesquisei um pouco sobre a ECATU antes e vi alguns vídeos de CEO, de gestores falando sobre a ECATU para saber mais sobre as competências. Eu acho que me tranquilizou muito na hora da entrevista porque eu sabia o que eu estava falando. Eu espero que com essas dicas tenha ajudado vocês a terem mais visão do processo seletivo online da ECATU. Se inscreve aí no programa de estágio e boa sorte!